Círculos intercessórios, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Paulo, 2ª Carta a Coríntios, versículo 1º de 11 O mal empreende o ataque, o bem organiza a defesa, o primeiro movimenta a agressão, estabelece o terror, espalha ruínas, o segundo mobiliza o direito, cria energias novas, eleva sentimentos e consciências. Os povos pacíficos da atualidade encontram problemas de solução imediata, cuja equação requer ânimo sadio. Como interpretar o assédio de força? Como receber as novas modalidades de tirania? O ataque do mal vem à sombra da noite, o golpe traiçoeiro não espera declarações diplomáticas, nem a invasão generalizada obedece a protocolos políticos. Muitas nações mantiveram-se à margem dos grandes conflitos, guardando a neutralidade e as tradições do direito internacional. Nem por isso, todavia, tornaram-se respeitadas. A onda de barbarismo envolve países, coletividades e continentes. É necessário que o bem organize a defesa. Muita gente pergunta, combater por que estamos com Jesus que ensinou o bem e a paz? Entretanto, é indispensável não esquecer que existem padrões de pacifismo e padrões de passividade. O mestre é o príncipe da paz. Contudo, é imprescindível raciocinar quanto ao que seria o cristianismo se Jesus houvesse entrado em acordo com os fariseus do templo. A batalha do Calvário iniciou o movimento de defesa do Evangelho. Continuaram, então, as batalhas cristãs, desde os circos romanos até os campos sangrentos da atualidade. Eis que o Brasil, generoso e pacífico, foi convocado às lutas da defesa. Nesta hora grave, recordemos a exortação confiante de Paulo. Fundemos círculos intercessórios para a cooperação ativa junto às vanguardas vigilantes. Organizemos ligas de orações nos templos, nas instituições e nos lares. Compadecendo espiritualmente no esforço defensivo, auxiliando também nós no valoroso combate do bem. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Então, vamos lá. Obrigado.